Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Estou começando aqui a transmissão junto com a Gabriela Letícia, que é a treinadora, minha treinadora e treinadora do Quero Ser Mais Rápido. Antes da gente começar, eu já vou fazer uma live rapidinho aqui no Instagram, enquanto a gente está começando aqui, para a galera do Instagram também ter mais uma oportunidade de entrar aqui. Então, primeiro, boa noite, Gabriela. Tudo bom por aí? Boa noite, Kei. Boa noite a quem está acompanhando a gente. Vai ser uma live muito legal. Espero que a gente possa mostrar como vai ser o nosso trabalho. E sejam bem-vindos. Vou falar rapidinho, então, para quem está me acompanhando aqui no YouTube, vou falar rapidinho com o pessoal do Instagram aqui. Olá, pessoas do Instagram. Na minha bio aqui do Instagram, eu acabei de deixar um link para a live que eu estou fazendo agora, junto com a Gabriela Letícia, que é a minha treinadora, ela vai dar várias dicas de como correr mais rápido os 5K e os 10K. E, além disso, a gente tem um treinamento juntos, que é o treinamento Quero Ser Mais Rápido, que quem tiver interesse em seguir, hoje vai ter uma condição especial também. Então, eu estou fazendo essa live aqui no Instagram só para chamar vocês que estão aqui online e não se inscreveram na live antes, não souberam que ela estava acontecendo, para vocês entrarem lá também. Então, link na minha bio. Eu vou deixar essa live aqui aberta um tempinho. Vou lembrar vocês de tempos em tempos, mas depois eu já vou fechar essa live no Instagram e ficar na live do YouTube. Então, voltando aqui para a galera que está no YouTube. Boa noite, um monte de gente dando boa noite aqui. José Pereira Filho, Sandra, Juliano. Vamos lá. Gente, fala só por curiosidade, as pessoas que entraram aqui e estão acompanhando a gente. De onde vocês estão? A Aline já falou que é Goiás na área. Então, já temos uma pessoa... Na verdade, eu ia falar de fora, mas a Gabriela Letícia nem está aqui em São Paulo. Então, já é uma live interestadual. Então, conta aí para a gente, coloca aí nos comentários de onde é que vocês estão falando e a gente quer saber também. Aliás, de onde você está hoje? É, estou em Minas Gerais, em Lavras Novas, que é bem próximo de Ouro Preto. Muito bem. Vamos ver se a galera já começou a responder aqui. Inclusive, é um excelente lugar para treinar. É a altitude do Brasil. Hoje, no Garmin, estava com 1.350 metros. de altura. Para o Brasil, é muito. Tem gente que está fazendo aqui perto, faz esses campings em altitude perto de campos e região, eles conseguem uma altitude meio por aí também, né? É, ali gira em torno de 1.600, 1.500, 1.600 também. É, acho que fica por aí. Ó, temos Cuiabá, temos Goiânia. Outra pessoa de Goiânia, né? A segunda pessoa de Goiânia? Não, a Aline, ela é do interior. Ah, é Goiás. Goiás, mas não Goiânia. Ah, é alguém que você conhece já, então. É, minha aluna. Holândia, Curitiba, Taboando a Serra, Nova Odessa. Caramba, eu estou aqui em São Paulo, eu estou em minoria. Tem alguém de São Paulo aí, aliás? Ou será que eu estou sozinho aqui? O pessoal de São Paulo está no trânsito agora. É verdade, né? Voltando aqui, ó, só para o pessoal do Instagram, eu estou com essa live aberta aqui no Instagram, temporariamente, para chamar vocês para a live que eu estou fazendo no YouTube, com a Gabriela Letícia. Tem link na minha bio aqui do Instagram, para levar vocês direto para a live. Então, venham participar da live, vai ser muito legal, porque ela vai dar várias dicas para correr mais rápido 5 e 10K, e também, para quem quiser seguir o nosso treinamento, vai ter uma condição especial para quem estiver assistindo a live. É, já aqui no Instagram, a galera está falando, eu estou no trânsito. Ivan, você está no trânsito? Toma cuidado, por favor, aí. Mas pode ouvir só, então, a nossa live. Certo? Então, muito bem. Estou esperando um pouquinho a galera, algumas pessoas de São Paulo, pelo menos aqui, eu não estou... Ó, Paloma já entrou aqui também, Paloma é aquela que a gente falou, daquela pergunta que você comentou, então, a pergunta dela a gente já vai responder logo mais. E... Chegou uma, um pessoalzinho de São Paulo, pelo menos eu estou em companhia. Deixa eu abrir a live aqui, vamos ver quantas pessoas a gente tem até agora. A gente vai conversando aqui, enquanto as pessoas vão entrando, deixar o pessoal ter no seu... entrar no seu tempo, para a gente começar o conteúdo mais denso, quando tiverem as pessoas por aqui. Então, enquanto isso, Gabriela, conta para a gente por onde você está passando agora, e qual vai ser o seu roteiro. Vou só fazer uma introdução. Gabriela Letícia mora no Motorhome, então, ela está a cada hora num lugar diferente. Em geral, ela está baseada no Mato Grosso do Sul, mas, vários momentos do ano, ela está transitando por aí, e agora ela está em Minas Gerais. Então, conta para a gente o roteiro que você está fazendo, e quanto tempo você vai ficar. Eu vou ficar, provavelmente, julho e agosto, aqui em Minas. Vou correr algumas corridinhas por aqui, pela região. Fazia muito tempo que eu queria vir para cá de motorhome, e desde que eu tenho motorhome, eu não tinha mais visitado Minas Gerais, e também deixei para conhecer alguns lugares que eu não conhecia antes, tudo durante esse período. Então, eu fico por aqui, provavelmente, até no meio de agosto, final de agosto. Você tem um roteiro, um destino feito já? É, de motorhome não dá para ter muita coisa, ainda mais aqui em Minas, por conta do... Muitos lugares eu não conheço também, então alguns lugares também não são possíveis de chegar de motorhome, então assim, eu vou indo, conhecendo, às vezes eu olho que tem algum camping, aí chego no lugar, é impossível subir de motorhome no camping. Então, assim, tem um pouco de roteiro assim, os lugares que eu quero ir, mas não 100%, mas conheci todo tipo, sul de Minas, aqui nessa região agora, que é mais próximo de Belo Horizonte, e provavelmente conhecendo tudo que for possível. Eu vi que você está... Um pouco limitado, assim, sabe? Porque é um carro grande, Minas, as ruas históricas, paralelepípedo, muito íngreme, tem ruas que não é possível chegar de vã, assim, a minha vã é muito pesada, então assim, eu fico um pouco limitada, mas aonde for possível, eu vou tentar chegar. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, então eu vou cortar a live aqui do Instagram, gente, só lembrando, eu fiz essa live aqui, comecei a live no Instagram, para direcionar vocês para o YouTube, para vocês saberem que está rolando a live no YouTube, o link está na minha descrição da bio, então quem está vendo aqui pelo Instagram, eu vou encerrar a live agora, porque a live principal está acontecendo no YouTube, a gente vai dar dicas de como correr mais rápido o seu 5k e o 10k, além de muitas outras coisas, então, se você está aqui no Instagram, olha, clica no link da minha bio, e a gente se vê no YouTube. Beleza, então agora 100% da atenção aqui no YouTube, e começamos com o conteúdo. eu estou vendo aqui que a gente está com 30 e poucas pessoas ao vivo, e a gente está com 17 likes, então, galera, deixa o like nesse vídeo, vamos ajudar a distribuir esse conteúdo para mais gente, por favor, deixem o like no vídeo do YouTube, que ajuda muito a esse conteúdo chegar para mais pessoas, ok? Então vamos lá, vamos aumentar esse 17, aê, 17 virou 21 já, obrigado gente, colaborem. Vamos seguir então, o, bom, fazer uma rápida introdução aqui da Gabriela, que é a minha treinadora hoje em dia, e a treinadora também do treinamento Quero Ser Mais Rápido, para quem não sabe, eu tenho essa, esse projeto de testar as coisas em mim mesmo, e inclusive na corrida, e na corrida a gente tem esse projeto que eu quero ser mais rápido, em que eu faço um treinamento, e eu vejo os resultados que dão, vou sentindo na pele como é que são as coisas, e compartilho esse treinamento com vocês, então é uma coisa que eu testo primeiro, eu testo ao mesmo tempo que vocês, e a gente vive essa experiência junto. No caso, eu estou algumas semanas adiantado, eu comecei o treinamento um mês antes, e a gente já deixou o treinamento disponível, ele está, a venda já faz algumas semanas, mas hoje para quem estiver assistindo a live e tiver interesse, mais para frente eu vou dar um precinho especial para quem estiver vendo a gente por aqui. E a Gabriela ela já foi corredora profissional, então ela corria pelo Brasil aí, no motorhome dela, por mil provas, por isso que eu vou perguntar para ela provas que ela mais gostou, lugares bonitos por onde ela já passou, provas que às vezes a gente não está sabendo, e ela também é uma corredora, ela é ex-corredora profissional, então ela é uma corredora muito rápida, um dos motivos de por que ela é treinadora do Quero Ser Mais Rápido é porque para mim é muito importante ter pele em jogo, é a pessoa fazer o que prega, então ela é um exemplo disso. Gabriela Letícia, conta para a gente seus melhores tempos, um pouco da sua história na corrida e um pouco também desse estilo de vida de motorhome que você leva e onde ele já te levou. Certo, então eu comecei a correr por hobby assim na época era só para praticar alguma atividade física, na época nem, não era tão divulgado isso faz 11 anos quando eu iniciei as corridas assim duas, três vezes na semana, era mais para manter, sempre gostei muito de esporte, mas mais para me manter ativa, estar fazendo alguma coisa, mas sem pretensão de corrida, tempo, distância, nada. Ia ali fazer uma corrida de cinco, seis quilômetros, e aí com isso me convidaram para participar de um amigo, um conhecido, comentou comigo que tinha uma corrida, até então eu nem sabia que existia isso no meu estado, e aí eu participei da minha primeira corrida com mais ou menos uns quatro, seis meses que eu estava ali correndo semanalmente, e aí eu gostei, adorei a corrida, ainda mais eu que sempre gostei de esporte, sempre gostei de dar o meu melhor, assim, em todos os esportes que eu fazia antes já da corrida, aí eu, quando eu participei da primeira, e aquele bichinho picou, né, aí depois disso aí, isso foi em 2011, 2012, minha primeira corrida, e aí eu não parei mais, eu sempre quis evoluir, na época ainda não tinha GPS, essa questão, assim, de internet, assim, para a gente já poder ir pesquisando vídeo no YouTube, como que fazia para treinar, na época ainda nem, eu estava fazendo farmácia, não tinha nada a ver com educação física, e aí eu comecei a treinar, sempre querendo evoluir, mas assim, sem muita noção, né, saia todo dia para rodar, assim, dar o máximo em todos os treinos para tentar correr cada vez mais rápido, né, e aí com isso eu fui, com um ano, um ano e meio de treino, mais ou menos, aí eu busquei treinador, aí eu fui entrando mais no mundo da corrida, a internet também foi cada vez aumentando mais, aí com dois anos de treino eu já tinha GPS, aí eu fui sempre tentando evoluir, sempre gostei muito, sempre queria ver até onde que eu conseguiria ir, né, até o quão rápido, a distância também, que foi outra coisa que eu queria ir aumentando aos poucos, então a partir daí eu fui sempre tentando correr mais rápido, ainda mais corridas de 5 e 10, eu demorei um pouco para fazer a meia, ainda bem, ter conseguido, assim, tirar um pouco mais, assim, do que eu podia, né, nas distâncias mais curtas, porque hoje em dia às vezes a pessoa não está conseguindo correr nem 5 quilômetros, aí já vem assim, ah, eu gostaria de treinar para uma meia maratona daqui a 3 meses, eu falo, gente, calma, vamos tentar correr 5 tranquilo, 10, né, assim, tentar tirar o máximo que for possível das distâncias mais curtas para daí você ir aumentando a distância, porque assim, praticamente, não vou falar um caminho sem volta, você ir para a distância, mas assim, a pessoa quer cada vez correr mais distância, mais distância, mais distância, e esquece um pouco, assim, de todo o treinamento, assim, ela só quer correr, cada vez ela vai ficando mais lenta, mas está aumentando a distância, então assim, às vezes não é tão saudável também, porque ela não passa por todos os processos, né, mas enfim, e aí eu fui melhorando, assim, correr abaixo de 40 minutos, aí depois abaixo de 39, 38, aí vai aquele negócio, né, até onde você vê que dá, e nisso então, eu não tinha motorhome ainda, eu ia participar das corridas, mas ia de carro, comecei a cursar educação física, tranquei meu curso de farmácia, comecei a cursar educação física nesse meio tempo, porque fiquei, ah não, vou trabalhar com alguma coisa que está relacionada que eu gosto, que eu já estava fazendo, né, e aí nesse meio tempo eu fazia faculdade, participava das corridas, e aí assim, não posso falar que eu fui uma corredora profissional, claro, já tive alguns patrocínios que me ajudavam com viagem, com salários, mas assim, vou falar assim que, nossa, fiz a minha vida com a corrida, não, é totalmente diferente, mas tive patrocínio, sim, até quando estava correndo na faixa de 35 minutos, 10, e tinha muita corrida de rua, assim, né, que eu poderia estar participando, que tinha premiação em dinheiro, então eu fazia meio que, praticamente duas, três vezes por mês, eu estava em alguma competição no final de semana, que sempre, tipo, visando a premiação em dinheiro da corrida, né, e com isso eu mantive, assim, até o final da faculdade, depois que eu terminei a faculdade, por mais uns, uns dois anos, assim, aí nisso eu comprei um motorhome, nisso eu mudei para um motorhome, aí que as coisas começaram a mudar também, né, porque ia estar ficando cada vez mais difícil, assim, sabe, e, assim, comecei a conciliar as duas coisas, assim, então eu queria, assim, ir para uma corrida viajante, de motorhome, só que aí também, assim, aquele dia, às vezes, aquela semana, eu não conseguia encontrar uma pista no lugar, às vezes eu chegava numa cidade, não conseguia, assim, manter aquela sequência de treinamento, e aí também coloquei na balança também, assim, tipo assim, eu tinha treinado por uns quatro, cinco anos, bastante, assim, sabe, por esse período, assim, eu fui bem, até uma pessoa, até uma pessoa chata, assim, eu não tinha vida, na verdade, assim, minha vida era só treinar, eu ia para a faculdade, voltava na faculdade, se tivesse que ficar em pé uns cinco minutos, assim, eu já ficava nervosa, porque achava que já ia me cansar, porque o treino da tarde, treinava de manhã antes de ir, treinava à tarde, quando voltava, então, assim, por um período de tempo, assim, foi bem, bem difícil, assim, mas foi legal, assim, eu fui até onde deu, aí quando eu comecei a viajar, eu comecei a colocar mais na balança, para poder conhecer mais lugares, isso também comecei a trabalhar, né, com as planilhas de corrida, e aí também, no começo eu só viajava para a corrida que tinha premiação em dinheiro, né, e fazia, tipo, toda a viagem com a premiação em dinheiro que tinha na corrida, mas é claro, minha performance foi cada vez diminuindo mais, meus treinos foram cada vez diminuindo mais também, não só por conta das viagens, que eu também queria, sabe, foi assim, foi uma escolha minha, né, hoje, assim, eu treino, quatro, cinco, tem semana que até seis vezes na semana, mas, assim, nada, a nível profissional, né, e é isso aí, agora hoje eu continuo trabalhando online, participo de corridas também, claro, estou aqui em Minas, vou tentar correr pelo menos de três a quatro corridas, assim, que já está meio que programado, e treino, conheço lugar, lugar diferente, por exemplo, hoje eu estou aqui, corri, aqui é o único lugar plano que tinha na cidade, eram uns 400 metros ali, em volta de um campo ali, cheio de pedra, areia, mas era o que dava, assim, sabe, para fazer aqui na frente hoje, mas, assim, não ligo, acho super legal, assim, sabe, você poder estar cada vez correndo em algum lugar diferente, conhecendo lugares diferentes, corridas diferentes, acho muito legal você, tipo, vir para um estado e ver como que são as pessoas, assim, os atletas ali da corrida, de cada lugar, assim, sabe, de como é diferente, assim, quando eu fui para o Nordeste, como as pessoas eram receptivas na corrida, assim, que eu achava até estranho, assim, todo mundo vinha conversar, parecia que você conhecia mil anos, assim, sabe, que difere um pouco do Sudeste, então, assim, eu acho mais legal é isso, eu poder ir na corrida, ver como que as pessoas se portam ali na corrida, assim, sabe, acho muito legal, ah, sou viciada por corrida, é bem isso, ir em corrida, participar de corrida, treinar corrida. Muito bem, eu vou te fazer agora as perguntas para a gente já entrar no nosso tema principal, que são as perguntas que a gente foi publicando no Instagram ao longo dos últimos dias, e para as pessoas já saberem, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer essas perguntas, perguntas que tem a ver com como correr mais rápido, os 5K e os 10K, e depois a gente vai abrir para as perguntas que as pessoas enviaram para a gente, tanto pelo Instagram, quanto por um grupo de WhatsApp, que a gente abriu também, e depois a gente abre para as perguntas que vocês fizerem aqui na live hoje, então, vou segurar um pouquinho as perguntas aqui da live, para fazer primeiro as perguntas que a gente já recebeu primeiro, mas eu já estou vendo aqui que tem várias perguntas, então, gente, segura essas perguntas, quando a gente liberar, vocês dessem as perguntas aí para a Gabriela. eu vou começar, eu vou começar, então, com, vamos ver, ah, uma que a gente sempre tem essa dúvida, sempre não, mas muita gente tem essa dúvida, inclusive eu já tive essa dúvida, quanto mais volume melhor, sim ou não? Bom, primeiramente, depende da maneira que você vai colocar esse volume, né, assim, depende, assim, de qual é o seu objetivo, qual a prova que você está treinando, qual a sua disponibilidade, qual o seu tempo, que eu acho que esse é o principal, qual é o seu descanso que você vai ter para determinado volume que você está colocando na sua semana, a gente fala, ah, quero treinar seis, sete vezes, mas está conseguindo descansar o suficiente para esse volume que você está colocando, a gente trabalha o dia inteiro, em pé, por exemplo, assim, ou a vida ativa demais, e aí a pessoa treina de manhã e já vai para aquela correria do dia a dia, então o corpo dela acaba não descansando, então acho assim, tudo, é claro, individual, então você tem que analisar todos os pontos, claro que quanto mais você puder treinar, mais aliado ao descanso, melhor, entendeu? Então assim, eu sou a favor do volume, mas até certo ponto, até o ponto que você consegue descansar o tanto de volume que você está colocando, eles falam, ah, os africanos treinam duas, três vezes por dia, vocês não fazem nada durante o dia, nada, 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 os atletas profissionais, né? Então assim, eles vão treinar de manhã, voltam, ficam deitados, comem, a vida é essa, então assim, é totalmente diferente às vezes de um atleta amador, então colocar muito volume sem conseguir dar o descanso necessário, pode ser que seja prejudicial, né? Para a performance da pessoa. É, eu vou falar por mim, quando eu estava fazendo alguns ciclos de maratona, eu seguia uma planilha que era bem intensa em volume, e eu achava bem difícil de estar inteiro, assim, eu sentia que o tempo todo era um cumulativo de dores e de desgaste, que eu chegava no final da planilha já dando graças a Deus, assim, eu não sei se tem um jeito tranquilo de fazer o ciclo completo de uma maratona, eu acho que sempre vai ser uma coisa que te exige muito, mas eu sinto que o jeito que eu fiz até hoje, sempre foi de um jeito muito desgastante, tentando colocar sempre muito volume, mas hoje eu já acho que eu faria diferente, porque eu colocava um ciclo de três meses, eu começava zerado, em dois meses e meio eu estava todo quebrado, pensando, putz, amanhã tem que treinar de novo já, então hoje eu já acho que o volume ajuda, mas é o que você falou, realmente você tem que conseguir absorver esse volume que você está fazendo. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta, então, que é, aliás, a gente não comentou aqui, mas Gabriela e Letícia também, eu não sei nem em que ponto que você está, mas é, está quase terminando a faculdade de nutrição, já terminou, como é que está? Não, eu terminei a parte da faculdade já, inclusive eu estou aqui, eu fiquei desde a época da pandemia ali, sem viajar para fora do estado do MS, porquanto que estava esse negócio de aula, prova, e aí agora que eu estou livre, mas quando eu voltar em setembro, eu ainda tenho todos os meus estágios para cumprir, e aí eu quero terminar, o certo é eu terminar até o meio do ano que vem, todas as minhas horas de estágio, e aí quando eu voltar para Dourados, é isso que me falta para terminar meu curso de nutrição. Muito bem, então Gabriela e Letícia praticamente nutricionista, pelo lado teórico, já foi tudo, né? Falta só concluir a parte da... É, a parte da... Isso. Então, por isso que eu fico muito à vontade de fazer as perguntas que tem a ver com alimentação e nutrição para ela. O que comer para uma prova rápida? Aqui você pode interpretar como você quiser, se quiser falar da semana anterior, ou durante o ciclo, ou durante uma prova longa, ou ingerir alguma coisa, pode interpretar do jeito que você preferir. Bom, eu sou a favor, assim, de tudo que... O equilíbrio, né? Assim, eu não sou nem para um lado, nem para o outro. Então, assim, antes de uma prova rápida, provavelmente você vai ser um atleta treinado, então, assim, seu corpo está adaptado já àquilo. Então, não é uma pessoa, nossa, eu estou com zero energia. Isso vai manter a sua rotina normal. Claro, se você for para uma prova muito longa, você tem que... Você vai diminuir a sua quantidade de treino, às vezes, uma maratona, assim, eu não sou contra carboidrato. Então, assim, aumentar um pouquinho o seu consumo de carboidrato durante a semana, para você ter seus estoques de glicogênios pronto para a prova. Então, assim, de uma prova curta, às vezes não precisa você, nossa, ir em um jantar de massas para correr cinco quilômetros, entendeu? Você vai praticamente manter a sua rotina que você já é acostumado antes de um treino seu, antes de fazer o que você está acostumado, nunca tentar inventar moda, por exemplo, igual eu falei, você vai em um jantar de massas, às vezes, antes de uma prova, logo cinco, seis horas da manhã. Às vezes, nem dá tempo, assim, sabe? Nem... Você não é acostumado a fazer isso antes de um treino forte seu. E aí, por que dar prova, às vezes, você tem que querer inventar alguma moda, né? Então, eu sou a favor de você manter a sua rotina, não tentar inventar nada, e claro, durante provas longas, com certeza, o gel, né, de carboidrato, que é o mais fácil para atletas amadores, e a água, hidratação, mas isso tudo, gogol, eu falei, vai depender de qual prova, de quão treinado você está, de quanto tempo você vai fazer uma prova, um atleta que faz uma meia maratona em uma hora e meia, o outro que faz em duas horas e meia, é totalmente diferente, né, a quantidade de hidratação e alimentação que vai ter que fazer durante. Inclusive, a próxima pergunta, suplementar durante a prova, daí você pode abrir, se você quiser pensar em 5, 10, a gente está focando mais em 5 e 10, porque o treinamento do Quero Ser Mais Rápido é focado em 5 e 10 quilômetros, mas se você quiser falar de outras distâncias, como é que você pensaria a suplementação, pode ficar à vontade também. Certo. Então, isso também vai depender do tempo que a pessoa faz uma prova, né, por exemplo, assim, às vezes uma pessoa faz um 10 quilômetros e uma hora e 10, uma hora e 5, então, assim, provavelmente ela vai ter que ingerir mais água e mais carboidrato do que uma pessoa que vai fazer o 10 quilômetros em 35 minutos, mas o recomendado, né, primeiro, você também tem que estar treinado a isso, por exemplo, eu quando eu corria, até o meu sexto ano de corrida, eu não tomava água, não tomava água, então se eu tentasse tomar uma água durante a prova, por quê? Porque eu não era treinado aquilo, então tudo é um treinamento, então, assim, você tem que ter um treino que você simula o que você vai fazer na prova, seja para maratona, um longo, que você vai usar o tênis, que você vai usar na prova, pelo menos em uma parte desse longo, não sei, ou a quantidade de água que você tem que adaptar o seu estômago também a receber aquele líquido ali, né, a corrida é muito mais difícil que qualquer outro esporte de endurance, por conta do impacto, né, então assim, sua barriga vai chacoalhar se você tomar uma quantidade de líquido que você não é acostumado, então assim, tudo é treinado, então eu corri muito tempo sem água, quando eu passei a querer em treinos, assim, às vezes treino super leve, eu tentava tomar água, assim, com cinco minutos, minha barriga já estava lá chacoalhando, assim, num treino até leve, assim, né, então assim, foi um longo período de adaptação, porque eu fiquei praticamente cinco, seis anos sem tomar água durante as corridas, então assim, e sei o quão prejudicial isso é, principalmente hoje, né, na época não me preocupava tanto, mas hoje com certeza jamais faria um negócio desse novamente, mas enfim, então assim, tomar a água, hidratação, com certeza, mas numa prova de dez quilômetros, dependendo do tempo que você vai fazer, e nos cinco quilômetros eu acredito, assim, que não tem necessidade de você tomar um carboidrato em gel, porque provavelmente você vai precisar de alguma energia ali, depois de vinte e cinco minutos, trinta minutos, então às vezes nos cinco quilômetros você só vai perder tempo, abrindo um gel, tomando água, se você corre ainda mais rápido, se você corre para quinze, vinte minutos nos cinco quilômetros, nem necessidade disso nem, mas um dez quilômetros eu acho interessante, se faz os dez quilômetros acima de quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora, você ter um tempo ali de pelo menos com trinta minutos de prova, tomar um carbo ali, acredito que vai te ajudar no final da prova. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, essa daqui é uma que eu tenho curiosidade de saber, qual é a prova mais bonita do Brasil? Nossa, prova mais bonita, não vou falar a prova mais bonita do Brasil, eu posso falar a prova mais bonita que eu já fiz, tem muitas provas que eu quero fazer ainda, bom, prova mais bonita, olha, tem uma prova muito legal, a parte final dela, muito legal, em Pipa, no Rio Grande do Norte, que é muito bonita, os paredões, assim, nossa, o final dela é, só que é uma prova de vinte e um quilômetros, então, assim, a parte legal mesmo, assim, bonita mesmo, para mim, foi a parte final, então, assim, os últimos cinco, ali eu achei sensacional, assim, sabe, deixa eu ver outro lugar, essa é mais relacionada à praia, né, corrida de rua, nossa, corrida de rua, olha, difícil, difícil falar assim, sabe, ah, mas tem muita prova legal, né, assim, se for para o lado que a gente está, está indo aqui, para o 5 e 10k, principalmente o, o de Santos, né, que é super legal, principalmente o final também, ali, a chegada na praia, nos últimos três quilômetros, tinha muito, pelo menos os anos que eu fui, bem antes do Covid, 2015, 2016, tinha muita gente, muita gente assistindo, assim, para um 10 quilômetros, acredito que no Brasil, não tem a outra prova com a quantidade de gente, na tribuna, então, assim, para quem quer correr, tipo assim, um 5 e um 10k, se for por esse lado, essa, com certeza, é a melhor prova para ir, né. Muito bem, quais são as provas que ainda você, quer ir pelo Brasil, não pensando em tempo, mas pensando pelo, pelo destino, pela, pela organização, quais são, quais são as que estão na lista ainda? Ah, eu, eu gostaria de correr uma ainda em Fernando de Noronha, que eu ainda não conheço lá, lógico, lá não dá para ir de motorhome, mas dá para ir até Recife, né, pegar um avião e ir, tem algumas, eu tenho muita vontade de fazer provas de trilha, é, principalmente aqui na região de Minas, interior de São Paulo, no Sul também, que são lugares que dá para ir de motorhome, é, mas assim, nada muito específico, assim, sabe, mas eu acho assim, que provas de trilha, você acredita, você tem um visual muito mais legal, né, geralmente para curtir o evento, claro, não vou fazer ultra maratona, nada disso por enquanto, porque nem sou treinada para fazer provas de trilha, onde o Mato Grosso do Sul não tem nada técnico para treinar trilha, mas em provas mais até 21 quilômetros, 25 quilômetros, para poder curtir o visual mesmo. Muito bem, e a última pergunta, que é o tema principal aqui da nossa live, é como correr mais rápido, em especial para os 5 e 10 quilômetros, é uma pergunta bem aberta, mas você pode escolher o viés que você achar melhor, se você quiser pensar em rotina, em treinamento, em intensidade, o que uma pessoa que está se sentindo estagnada, nos 5 quilômetros, ou nos 10 quilômetros, nessas distâncias mais curtas dentro da corrida de rua, deveria fazer para sair do platô? Certo, então, eu sou muito a favor, assim, do dia com intensidade, ser bem intenso, e o dia leve, ser realmente leve, por quê? Principalmente em treinos, que você precisa de muita intensidade, que é o 5 e o 10 quilômetros, então, assim, às vezes as pessoas, eu gosto sempre de fazer uma, meio que uma semana de teste, assim, para os meus alunos, em três tipos de treinos, assim, antes deles começarem a treinar, tipo, na primeira semana ali, eu consigo analisar, eu coloco para fazer todos os treinos, assim, meio que na sensação de esforço, sabe? Para ver o que é leve para ele, para ver o que é um moderado, e o que é um forte, e até hoje, eu estava falando com um menino, que começou a treinar comigo, que os três treinos dele, assim, tipo, as três intensidades, era praticamente a mesma, sabe? Tipo, assim, 5 e 50, 5 e 35, 5 e 20, entendeu? Então, assim, as pessoas, às vezes, ficam muito tempo num platô, ficam sempre correndo ali, sempre naquela, naquela zona negra ali, que não te deixa evoluir, que você não consegue colocar intensidade, porque todos os dias, você corre ali, que você nem está evoluindo, você não está ganhando velocidade, e também, está só te cansando, assim, sabe? Que é aquela zona ali, beirando o limiar ali, que só está te cansando, só está te dando dor nas pernas, e você não está conseguindo correr mais rápido, nos treinos que você tem que correr mais rápido, né? Então, assim, colocar a intensidade no dia que tem que ser intenso, e tirar a intensidade mesmo, do dia que tem que ser leve, né? Porque com isso, no dia que você tem intensidade, você vai com vontade de treinar, assim, sabe? Você quer falar, não, hoje é dia de eu fazer força mesmo, né? E assim, você consegue, às vezes, até colocar um volume maior também, um tempo de treinamento nessa zona aeróbica, nos treinos leves, porque o que acontece? A pessoa está sempre correndo ali, naquele limiar ali, nunca consegue colocar muito volume, porque às vezes, com 30, 40 minutos, ela já está cansada, às vezes, você pode fazer um 10, um 12, um 50 minutos, uma hora, a pessoa nem consegue, porque está sempre ali naquela zona que não vai te dar ganho de performance, principalmente de velocidade, e a pessoa acaba ficando, assim, sempre no mesmo ritmo, No mesmo nível. Então, é isso, fazer intervalado, com a intensidade necessária, e fazer o treinamento na zona aeróbica, realmente na zona aeróbica, né? Muito bem. Então, eu vou abrir rapidamente, então, para as pessoas que estão aqui na live com a gente, para falar sobre esse assunto, sobre essas últimas perguntas que a gente teve, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa para a Gabriela Letícia, sobre aumentar a sua velocidade nos 5 e 10, sobre alguma coisa de suplementação, alguma coisa de alimentação no período de treinamento, vamos lá. Está valendo, mandem as perguntas que a gente abre esse espacinho agora, e depois eu vou abrir já para as perguntas do que as pessoas mandaram antecipado. Eu vou aproveitar, tem algumas perguntas que eles já tinham colocado aqui, e eu vou colocar para você, enquanto as pessoas têm um tempinho para perguntar. vamos lá. Rafael Oliveira está perguntando como você planeja os lugares onde você vai ficar, se em geral é pelas corridas ou se você prioriza a segurança? Ah, com certeza, no Brasil, segurança. Infelizmente, né? Assim, eu sempre, eu gosto de interior, eu gosto de cidade pequena, quanto menor, hoje mesmo eu estou em um lugar que não tem nem 2 mil habitantes, em cima de um morro aqui, então assim, eu gosto de lugar pequeno, porque lugar pequeno você pode parar na rua, você não tem preocupação com nada, assim, sabe? Pode deixar o motor home, fica tranquila, você tem que sair para treinar, e, enfim, e assim, então eu gosto de estar sempre em lugar pequeno, sempre cidade pequena, se tiver algumas corridas, às vezes em cidade grande, às vezes eu tento dormir, às vezes em algum posto chegando na cidade, cidade grande geralmente também nem tem camping, é difícil de estacionar, então assim, eu sempre priorizo cidades pequenas, corridas em cidades pequenas também, eu acho que você fica mais, é uma vivência melhor ali, vê que mesmo, ah, eu gosto de interior, não tem jeito, enfim, então assim, eu sempre estou olhando, sim, com certeza a segurança no Brasil, e por isso eu priorizo sempre os lugares menores, assim, para estar. Alisson Brito perguntando, boa noite, voltando de lesão, fazer uma base forte ou ir devagar até se sentir confiante? É, dependendo da lesão, né? Às vezes, se for uma lesão, também ficou muito tempo parado, né? Às vezes é bom fazer, sei lá, umas quatro semanas, uns treinos leves ali, bem confortáveis, para ver como você está se sentindo, perder um pouco o medo, né? Porque às vezes a pessoa tem alguma lesão, por exemplo, no pé, alguma coisa, fica com aquele medo de pisar, quadril também, enfim, então assim, se for uma lesão, ficou muito tempo parado, uma lesão séria, né? É melhor fazer algumas semanas leves ali, até se sentir melhor. E até para ganhar um pouco de condicionamento também, né? Porque às vezes você já vai voltar, ir subindo o volume tão rápido, às vezes está seis meses parado, fica demais, né? Eric aqui está perguntando aqui, vou encarar uma prova de cinco KMs em breve, vou para sangrar, tem duas subidas chatas, tento compensar soltando mais as pernas na descida? Eu já sofri nessa daí, eu não sei se é uma linha de raciocínio muito boa, não. Pois é, então, a tecida, ela pode ser que ela te machuque mais, e te canse mais para subir depois, né? Porque o que acontece? Vai ali na força excêntrica o tempo inteiro. Você fala, putz, descida é uma delícia, claro, vai o condicionamento, vai o condicionamento aeróbico ali, você vai estar totalmente descansando, né? Mas com a questão da sua musculatura, e também cuidar também com, dependendo da inclinação, né? Eu não conheço essa ponte chegada do Pacaembu, mas dependendo da inclinação, é até perigoso lesionar, né? A descida, ela tem muito mais chance de você lesionar na descida do que numa subida. Ainda mais se for falar em treio, alguma coisa assim. Mas e descida também de rua, o impacto é muito maior na descida. Então, assim, difícil falar assim, né? Sem saber, tem que vivenciar a prova ali para saber. A subida no Pacaembu não é uma subida tão puxada, ela é longa, e tem uma ligeira inclinação. É essa daí, Eric? É chegada no estádio? Se for essa, que é onde terminam muitas provas, é uma subidinha leve, mas bem, bem longa. Mas onde eu já sofri, foi em uma SP City, que é uma maratona aqui em São Paulo, que daí você sobe por alguns quilômetros na 23, eu estava me sentindo muito bem, e daí você desce, eu acho que tem uma descida aqui, a uns dois quilômetros, e é bem inclinada. Eu estava me sentindo super, super bem, eu falei, vou soltar aqui as pernas. Nossa, mas eu quebrei muito feio depois. No final da descida, assim, eu cheguei com as pernas, estava bem, mas uns três, quatro quilômetros mais para frente, eu estava destruído. As pernas ficaram... Isso acontece na São Silvestre, né? Porque o começo desce demais, e acontece, quando você pega a parte difícil, assim, sua musculatura já está destruída, já, né? Aí você acha, não, estou descendo, claro, seu condicionamento ali, você fala, nossa, vai ser muito fácil essa prova, mas só para a sua musculatura, não está acontecendo isso, né? É, ainda mais era um... É, aí depois, quando você pega o plano e a subida, tudo começa a doer. Ainda mais era uma maratona, isso daí era ainda antes do... Antes da metade, era o quilômetro 18, assim, é... Até o 18 você está bem, né? É, está tudo lindo. Vamos lá, as perguntas agora, então, que as pessoas fizeram. Juliano Pucci perguntando, qual a importância de quem busca performance de treinar em pista? Essa eu não sei, Gabriela, você costumava treinar em pista na sua época mais... Não, eu treino, se tem pista, até hoje eu vou para a pista, entendeu? É que às vezes tem lugar que não tem, né? Mas assim, se eu estou em Dourado, eu só treino na pista. É aqui que eu vou fazer a pista, o principal para mim, é que você tem controle, sabe? Às vezes na rua você não consegue ter controle, às vezes você vai fazer um tiro de 400, você vai fazendo uma reta, beleza. Só que às vezes para você ir, muito difícil você pegar um lugar 100% plano. Segundo, vento também. Então assim, na pista não, na pista você vai fazer uma 400, aí 400 não tem jeito, todo vento que você pegar de frente, você vai pegar de costas, no mesmo estímulo, né? Então assim, o que eu mais gosto da pista é isso, se você consegue fazer o 400 para 1,20, você consegue fazer o 400 para 1,20, entendeu? Os fatores ambientais vão ser menores na pista. Então você consegue ter muito mais controle do seu treino, e principalmente se for uma pista de 400 metros, você vai fazer ali mil, não tem erro, né? Não tem GPS, não tem estrava, não tem nada, né? 400 metros, você pode com o seu reloginho de cronômetro, que aquele lá não engana ninguém, e fazer seu treino na pista, que com certeza vai ser muito melhor. E eu gosto demais a questão de você ter controle, assim, sabe? Você vai se fazer para 3,20, você sabe que você é capaz de fazer para 3,20, um quilômetro, você vai fazer para 3,20, entendeu? Agora na rua varia demais, varia, inclinação, vento, tem muita coisa, né? É, eu passei a maior parte do meu tempo como corredor sem conhecer o que é treinar em pista, e hoje em dia que eu consigo encaixar uma pista de vez em quando, eu prefiro... Você vê a diferença. Nossa, enfim. Não, e se você faz o primeiro, você sabe assim, não, é isso mesmo que eu vou fazer, você faz até o final, assim, sabe? Seu corpo parece que encaixa ali e vai embora, É, a precisão que você consegue é muito maior, né? Assim, um segundo acima ou um segundo abaixo é muito mais diferente do que um segundo acima ou um segundo abaixo correndo num parque. É isso. Que você pega mais curva na ida, mais curva, um pouquinho de subida, um terreno que está um pouquinho mais irregular, um pouquinho mais de sombra num lugar, um pouquinho mais de som no outro. Então, você consegue cravar muito melhor, né? GPS também, né? Se for, quanto mais curto o estímulo, mais ele oscila, assim, né? Ah, GPS é muito grande. É, 100... Não, você vai fazer um de 150, assim, nossa, oscila demais, assim, sabe? É a questão... Não, pra falar que eu nunca uso GPS, eu, assim, fazia muito tempo que eu não usava o GPS pra nada no treino. Eu usei hoje, porque você me mandou fazer um treino de 1.600. Eu não tinha nenhum lugar... Bom, uma milha, como assim? Uma milha tem que ter, ué? Mas eu não tenho nenhum trajeto do parque de 1.600. Eu tenho até 1.600. Não, até 1 quilômetro eu tenho marcado certinho, assim, que eu já fico a trena, a trena de roda, e me disse que eu tinha 1.200, 400, 600, 800 e 1.000. Agora, 1.200 eu não tinha. Daí eu tive que cortar com o GPS, mas foi, acho que, a primeira vez em muitos anos. É que 1.600 na pista é ficar fácil, né? É. Quatro voltinhas, não tem nem erro. Recuperação pós-treino. Não é uma pergunta, mas acho que é pra você discorrer sobre o assunto. O que você pode falar sobre a recuperação pós-treino? É, vai... Não sei se tá falando de alimentação ou de outros fatores, mas, assim, recuperação pós-treino. Primeiro, hidratação, né? Alimentação e descanso, né? Então, essa pergunta tá bem ampla, né? Não sei de qual desses três que quer saber sobre, né? Mas, tomar a quantidade de água assim que possível, que você terminar o treino e se alimentar também. Eu vejo muita diferença, assim. Às vezes, o dia que eu termino o treino, eu tomo bastante água, assim, necessário, dependendo da quantidade de tempo que eu fiquei correndo, e me alimento e descanso. Nossa, aquele dia, assim, dá duas, três horas depois, eu tô zerada, assim, sabe? Eu vejo totalmente a diferença de um dia que você, às vezes, tem alguma coisa pra fazer logo após o treino. Você toma um banho e sai pra rua e tal. Chega, por exemplo, assim, seu treino de manhã, chega depois do almoço, parece que eu tô... Eu fiz duas vezes o treino, que era que eu fiz uma só, assim, sabe? Por conta que você não conseguiu fazer, conseguiu, às vezes, se alimentar e ter o descanso necessário após o treino. Então, assim, eu sou bem chata com descanso, assim, sabe? Bem, até hoje, assim. Se eu faço, às vezes, algum treino, às vezes, se eu treinava alguma prova, alguma coisa, assim, pra mim, descansa é... Não tem, assim, sabe? Não, eu vou descansar agora, não interessa. Às vezes, tem outra coisa pra fazer, eu falo, não interessa. Pelo menos umas duas horas, eu vou ficar aqui sem fazer nada, deitada, descansando. Eu gosto de fazer gelo também. Não aqui, que tá muito frio, né? Mas quando eu tô em Dourados, que é calor o ano todo, então, lá, eu gosto de... Nossa, gelo, assim... Eu me sinto outra pessoa, assim, sabe? Chego, como, tomo banho e deito e coloco o gelo nas pernas, assim. Nossa, levanto, assim, parece que nem treinei. Segui pra pergunta agora do Carlos Ribeiro, que é... Eu queria saber quanto de volume pra correr bem o 5K. O que que você tem a falar sobre o volume pra 5K? Ah... Bom, pelo menos você conseguisse manter uma rotina de quatro dias, assim, na semana, né? Assim, visando querer evoluir, performance e tal. Dependendo da semana, né? Dois treinos com mais intensidade, dois treinos mais leve. Mas isso aí vai depender, né? Não sei qual é o nível, qual já é a rotina que a pessoa já mantém de atividade. Por exemplo, às vezes a pessoa faz outras atividades também de endurance, por exemplo, bicicleta. A pessoa, às vezes, não vai precisar tanto de um volume tão alto se ela já pedala três vezes na semana. O coração dela tá trabalhando. Aí, às vezes, ela coloca dois dias de específico e um dia leve ali. Já é o suficiente, entendeu? Então, assim, eu aconselho pelo menos você fazer, se você só corre, quatro treinos na semana. Fiz em performance. No mínimo, quatro treinos por semana. Muito bem. Eu vou fazer uma pausa nas perguntas do pessoal que tá ao vivo. Vou fazer nosso pequeno momento de vendas aqui. Depois eu volto pras perguntas que a galera já mandou pra gente. Senão a live vai ficar infinita também, porque a gente nem entrou naquele monte de perguntas que a galera enviou por WhatsApp e pelo Instagram. Então, gente, fazer essa pequena pausa aqui pra falar pra vocês do treinamento. Então, como vocês já sabem, a Gabriela é também a treinadora do treinamento Quero Ser Mais Rápido. E você pode fazer esse mesmo treinamento, que é o que eu tô fazendo, passar essas mesmas dificuldades que eu passei nos 1600 hoje. Mas esse treinamento já tá disponível e ele fica sempre disponível, mas que nem eu comentei com vocês, hoje a gente vai fazer uma condição especial pra quem quiser seguir com a gente e fazer o mesmo treino que eu. E foi o modelo de treinamento que me rendeu os meus últimos RPs, tanto nos 5 quanto nos 10K. E não foi só eu, já tiveram dezenas e dezenas de pessoas que fizeram, ou quero ser mais rápido, algumas estão na live aqui com a gente hoje. E teve, por exemplo, a Ju, que saiu de 29,40 em fevereiro e foi pra 25,30 no 5K em maio. Foi um resultado maravilhoso. Teve o Jefferson que conseguiu fazer o primeiro Sub-20 da vida dele, o 5K Sub-20, que é uma meta sonhada por um monte de gente. E conseguiu o primeiro pódio também. Então, eu não tô sozinho nessa de conseguir RPs e conseguir resultados. E, pra mim, uma das grandes vantagens desse modelo de treinamento que a gente tá fazendo é a flexibilidade. Que eu tenho uma rotina que é bem, que varia muito e a gente consegue fazer de um jeito que dá pra se adaptar muito bem, ficar muito mais flexível e isso ajuda muito a não perder treino. Que, pra mim, é uma das coisas mais importantes pra você conseguir resultado no longo prazo é treinar de um jeito consistente. Então, a gente faz um esquema que é ter três treinos meio que obrigatórios pra você fazer, mas você pode distribuir ali na semana conforme a sua disponibilidade e você preenche com rodagens os outros dias também conforme a sua disponibilidade. Então, é bem flexível pra você alterar do jeito que você puder. Então, é um treinamento assim que é o essencial que funciona. Então, muita gente treina com assessoria, por exemplo, que com certeza é muito legal ter uma tenda com gatorade, com massagem, bate-papo no fim do treino, mas é o que você tá pagando por isso também. E se você quiser focar na parte que dá resultado e num treino que vai te deixar mais rápido e que já deixou muitas outras pessoas mais rápidas, o Quero Ser Mais Rápido é perfeito. E hoje em dia a gente tá com o formato contínuo, a gente antes tava fazendo com lançamentos e fazendo módulos de ciclos de treinamento de mais ou menos dez semanas, mas agora ele vai ser contínuo. Então você pode assinar ele por seis meses e daí você vai ter um período de base se você quiser fazer, se você tá parado há bastante tempo ou se você sabe que você vai ficar um tempo sem competir, é legal pra treinar algumas capacidades mais específicas que quando você tá com um monte de competição é difícil de colocar. E depois tem o treinamento específico que é voltado pra cinco e dez quilômetros. Esse treinamento a gente vai renovando com frequência. A Gabriela Letícia vai postando treinos novos conforme os treinos antigos já forem ficando pra trás e você pode ir renovando continuamente e ficar sempre com a gente nesses cinco e dez K treinando as provas que você quiser e tem momentos que ela já deixou separado pra você priorizar colocar uma prova a alvo então você tem horas que são melhor e já pensadas pra você colocar umas competições também. E a condição hoje que a gente tá em especial é pra quem assistiu a live eu vou deixar um link aqui nos comentários e depois eu coloco na descrição do vídeo também que geralmente o preço é seis vezes de R$99 e hoje a gente vai dar 10% de desconto então fica seis vezes de R$89 é um preço que eu acredito que bem tranquilo em relação ao preço que é pago na maioria das assessorias e bom o importante é que ele funciona pra mim não tem outro argumento que seja mais importante que esse que é que ele dá resultado eu bati os meus RPs com ele com esse jeito de treinar e que agora a Gabriela Letícia tá fazendo os específicos o que é o conteúdo desse formato e tá indo super bem também então tenho certeza que se funciona pra mim vai funcionar pra muita gente assim como já tá funcionando e funcionou pra dezenas de pessoas aí que já conseguiram seus RPs tanto nos 5 quanto nos 10 certo? então ó gente eu tô deixando o link aqui nos comentários e vou vocês podem acessar já com essa condição especial que é pra quem tá assistindo aqui a live e a gente volta pro nosso conteúdo pras dúvidas que vocês já enviaram certo Gabriela? isso aí as minhas palavras são as suas maravilha então ó vamos pras perguntas que as pessoas tinham feito no WhatsApp a gente abriu um grupo de WhatsApp com as pessoas interessadas em ver essas lives receber essas dicas e deixou um momento que elas podiam perguntar o que elas quisessem pra gente perguntar aqui na live são muitas muitas perguntas você já leu as perguntas tem alguma que você quer priorizar? porque eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer todas as perguntas que enviaram dá pra responder todas sim mas vamos fazer rápido tá bom então vamos lá primeira pergunta olá meu problema é controlar a respiração observações sobre respiração não provavelmente se a sua respiração estiver muito ofegante provavelmente o seu condicionamento não condiz com a velocidade que você tá tentando correr a respiração é natural lógico que quanto mais intenso mais mas assim você tem que deixar o seu corpo agir entendeu então assim a gente fala não consigo respirar eu sinto aquela dor de lado assim porque tudo nada não está condizendo com o seu condicionamento pra intensidade que você tá colocando com certeza com o seu ganho de condicionamento para aquela velocidade você vai se sentir melhor pra respirar como não quebrar nos treinos de tiros fazer ah nem entendi a pergunta como não quebrar nos treinos de tiros e fazer sempre o mesmo tempo nas mesmas distâncias é tipo é sim então provavelmente assim você não pode errar você tem que saber qual que é o seu por isso que é bom você saber qual é o seu nível pra você fazer aquele aquele estímulo né sabe tem 10 de 400 a minha velocidade de 5 km se você colocar de 3 nos 3 primeiros ali que você não vai conseguir manter vamos supor né então assim tentar fazer o treino assim do jeito que a maneira que o seu treinador passou do jeito que tá descrito na planilha conforme o seu condicionamento provavelmente assim eu como trabalho com isso já tem 3 anos assim então eu tenho uma grande noção assim né o que é possível então eu sempre coloco ali uma margem de 15 segundos porque assim igual eu falei eu nunca sei onde que o aluno vai fazer o treino se a pessoa faz na pista é uma coisa faz no asfalto é outra faz no estrada de terra eu deixo um pouco mais aberto ali pra pessoa ver como que tá se sentindo claro esse caso esteja muito fácil eu sempre falo dependendo do treino pra ir aumentando gradualmente mas nunca dá tudo que você tem na primeira parte né então assim faz a primeira parte são 10 de 400 vai até o 5 vê como que você sente não tô bem dá pra aumentar um pouquinho aí você vai aumentando gradualmente com certeza a maioria dos treinos é melhor você terminar ele progressivamente do que quebrar e não conseguir terminar então se o seu primeiro objetivo é terminar sai mais devagar um pouquinho e vê como que seu corpo vai reagir se o seu objetivo é terminar o treino se é isso que que é o objetivo proposto do dia agora se é o dia que não esse hoje é pra você quebrar vamos ver o que que dá né é diferente é outro objetivo mas a maioria dos treinos o principal objetivo é você terminar então vamos ver o que que dá nesse ritmo aí tentar fazer a segunda parte mais forte é uma recomendação que eu já recebi de outros treinadores e que pra mim mudou bastante o jeito de eu fazer os tiros e eu achei que fez bastante sentido pra mim é assim se for errar erra pra mais no começo então faz o primeiro tiro é, dá uma segurada é, vê até o meio ali entendeu tem dia que você fala nossa, hoje tô super cansada não vai então assim dá uma segurada ali pelo menos até a metade do treino e aí você caso esteja se sentindo bem na segunda parte vai aumentando progressivamente então em vez de falar assim ah, tô me sentindo bem vou acelerar um pouco espera um pouco ainda mais quando quando é com pausa curta ah, isso tá muito fácil tipo, você pega ali ah, sei lá 12 de 400 às vezes com uma pausa muito curta aí você fala ah, as 4 e meia tá molho calma vai ver lá no no oitavo no nono, né vamos lá é ah, uma pergunta já sobre o treinamento como será a linha de treino será passado apenas os de velocidade essa até eu eu posso responder então porque eu já sei então eu não tô com o nome das pessoas senão eu poderia dizer aqui direto pra quem tá aqui mas quem tá aqui ou tá na live se tiver me dá um dá um tchauzinho aí mas sim os treinos são 3 treinos principais em geral é um dia de tiros mais curtos um dia de tiros um pouco mais longos e o treino longo esses são os treinos que são específicos e daí os outros dias você pode completar com rodagens daí a gente tem algumas recomendações de que dias como espaçar esses treinos durante a sua semana e as rodagens também qual o tamanho o tempo da rodagem que você pode fazer e seguindo alguma coisa que você já tá fazendo se você quer aumentar volume qual o jeito certo de aumentar esse volume mas basicamente é isso são 3 treinos específicos e outros dias que você pode encaixar rodagens conforme a sua disponibilidade respondido? vamos lá próxima pergunta treino 3 vezes por semana às vezes 4 tenho dificuldade de fazer os fortalecimentos em casa já que não vou pra academia como treinar correto e eficaz em casa mesmo? bom tem uma questão que a gente não vai fazer um treinamento de força no quero ser mais rápido mas você tem alguma recomendação pra pessoa fazer conciliar as duas coisas? é melhor eu sempre falo lógico que você fazer um treino em casa é melhor do que você não fazer mas se você for priorizar um treino de força com certeza na academia você vai ter os equipamentos necessários tanto peso suporte pra segurar pra você fazer um agachamento então assim se você quer priorizar um treino de força com certeza na academia é melhor mas é melhor você fazer em casa do que não fazer nenhum certo? então assim principalmente exercício de core dá pra você fazer em casa eu mesma faço até dentro do motorhome então assim muitas coisas dá pra você fazer em casa sim às vezes também pode ser interessante só uma vez por semana na academia e a outra semana você fazer os exercícios que são possíveis de fazer em casa em casa que demandam menos peso com peso corporal mas enfim é difícil falar assim a gente não vai trabalhar com qual tipo de treino de força fazer mas eu recomendo que é melhor fazer em casa do que não fazer no caso de uma lesão leve no joelho o que fazer abortar os treinos ou pausar e nessa pausa quais seriam os cuidados necessários bom aí é fisioterapeuta né é né porque assim depende da lesão não e você já tá com dor já tá com lesão olha joelho quadril é muito perigoso assim pode ser que você se você começa continua tentando correr está sentindo dor é eu não gosto muito disso é melhor parar de uma vez já resolver esse problema que às vezes quanto antes melhor pra você voltar a treinar né agora chegamos aqui na pergunta da da Akemi quanto tempo de treino pra fazer o 5k em 20 minutos atualmente meu peso é 7,44 até mandei pro Key ai ai então enfim primeiro assim eu sempre gosto de colocar assim primeiro um passo primeiro o primeiro passo né assim então vamos tentar abaixar pro 6k pro 5k pra aí chegar no 4k mas é difícil falar um tempo né vai ter como que seu corpo vai reagir durante esse período de quanto volume você vai conseguir concluir se vai estar tudo certo nessa caminhada mas assim nada é impossível né tudo você treinando você dando a quantidade de estímulo necessário pode ser que seja tão mais tão cedo que você nem tá imaginando assim né porque eu já vi nossa tem gente que começa a correr com 3, 4 meses tira 5, 6 minutos ainda mais você vindo 7,44 não falo pra chegar no 20 mas ali do 7,44 pra você chegar no 5 é muito rápido assim sabe mais difícil aí cada vez vai ficando mais difícil né mas assim pra você sair do 7,44 pra chegar no 6,30 6,5,30 com certeza não vai ser tão difícil quanto chegar no 4k e aí tem que ver como que o corpo vai reagindo nesse caminho né muito bem é aqui aqui também sobre o treinamento como o treinamento está estruturado ao longo das semanas as 4 primeiras semanas são de base as 10 seguintes de aumento de volume etc além disso alguma regra que funciona melhor por fim seria possível realizar lives periodicamente com os inscritos ah essa eu também posso responder eu responderei eu não lembro quem respondeu novamente se a pessoa estiver aqui dê um oizinho pra gente mas se não essa live vai ficar gravada a gente vai deixar ela por um tempinho se a pessoa que fez a pergunta não conseguiu assistir ao vivo ela vai estar aqui pelo menos por alguns dias mas funciona assim a gente vai já tem lá a Gabriela fez uma um período de base que a gente não está dizendo que é obrigatório porque as vezes a pessoa está vindo de outro treinamento já fez uma base nesse ano ou fez uma base faz pouco tempo então ela está recomendando que faça a base alguém que ficou parado por um período ou se você tem essa disponibilidade de ficar um não fez base esse ano vai ficar um período sem competição que você consegue dar mais atenção para essas essas capacidades que são trabalhadas na base faça a base se você não é esse caso você pode ir direto para o treino específico daí em geral são três semanas fortes por uma semana mais leve agora eu estou no meu segundo ciclo eu vi que são quatro semanas você fez quatro semanas mais fortes por uma semana leve eu acho que está é porque a gente colocou que as vezes a pessoa não vai participar da prova na primeira semana então assim você pode trocar se você vai participar na primeira ou na segunda semana então assim se você não vai participar a gente colocou mais uma de volume para soltar na outra aí se a pessoa já vai participar na primeira daí já solta antes então essa semana leve é tanto uma semana de recuperação porque não dá para ficar subindo a intensidade infinitamente quanto o momento para você colocar uma prova-alvo se você quiser se é o momento assim ideal para você encaixar se você não conseguir isso a prova não é exatamente naquela semana daí a gente também já deixou uma instrução de como é que você faz para adaptar e realizar lives periodicamente com os inscritos sim já está nos planos então faremos lives periodicamente a gente só está pensando ainda qual vai ser o formato se vai ser quinzenal se vai ser mensal mas é o que já está nos planos e vai acontecer próxima pergunta como montar um treino de tiro para ser mais rápido qual a periodicidade desse tipo de treino bom daí aqui acho que não é um treinamento para treinadores siga o treinamento da Gabriela Letícia então a gente não a gente colocou para a gente está colocando o que já estava falando agora são três semanas com mais intensidade por uma semana mais leve então assim nessas semanas com mais intensidade com certeza você vai ter os treinos de tiro e intervalados dependendo da semana que você vai estar quantos quilômetros eu tenho que correr na semana para melhorar meu tempo no 5 e no 10 quais seriam os treinos específicos é nós falamos a pergunta anterior era mais específica para o 5 mas você faria uma diferenciação para os 10 é assim eu gosto eu gosto de fazer um pouquinho mais de volume no 10 se for possível porque você vai precisar um pouco mais de condicionamento mais longo mas dá para conciliar os dois entendeu você só vai ter uma diferenciação no seu ritmo de prova mas para você ganhar velocidade dá para você fazer o treinamento visando as duas distâncias e aí você decide para qual distância você vai escolher no final do ciclo mas eu recomendo um pouquinho aumento de volume até nas rodagens um pouco mais nas rodagens que a gente não passa nas rodagens que você vai fazer conforme a sua disponibilidade e os intervalados a gente decidiu que dá para manter o mesmo tipo de treino para as duas distâncias para o grupo poder escolher qual distância que vai querer realizar no final do ciclo dando um pouquinho de contexto para o pessoal esse daqui o quero ser mais rápido já teve três ciclos anteriores e a gente tinha feito um ciclo específico para 5K e um ciclo específico para 10K mas uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas que estavam no ciclo de 5K elas também postavam para a gente marcando a gente as provas que elas estavam fazendo de 10K e depois também as pessoas estavam fazendo treinamento de 10K e também continuavam a fazer provinhas de 5K e postando e comentando então a gente sabia que elas estavam fazendo tanto de 5 quanto de 10 que são as provas mais populares no Brasil e os próprios profissionais também geralmente eles fazem um treino e correm tanto 5 quanto 10 no mesmo ciclo de treinamento então existe essa possibilidade de fazer um treino direcionado para 5 um treino direcionado para 10 mas a maioria das pessoas corre 5 tanto 5 quanto 10 e até os profissionais também fazem um treinamento que abrange o 5 e o 10 e por isso que daqui para frente a gente achou melhor já fazer para 5 e 10 já que todo mundo corre todo mundo não mas a maioria das pessoas intercala essas duas distâncias nas provas que escolhem é e como são duas provas que não demandam tanto especificidade como um 42K são duas provas que se assemelham então a gente preferiu deixar junto porque às vezes a pessoa decide fazer um 10 nesse meio tempo ou decide fazer um 5 para a pessoa conseguir correr mais rápido nessas duas distâncias mas se fosse por exemplo um 42K e um 21 daí já ficaria bem diferente mas são duas provas que estão mais próximas uma da outra até o ritmo de prova fica mais próximo também próxima pergunta como calcular o tempo de pausa nos treinos de tiro não sei se foi a mesma pergunta mas entre de novo nessa questão é muito complexo a gente ensinar como fazer o treinamento que é a sua profissão e você estudou para isso então eu nem tento nem ouso eu falo assim que é para fazer pausa de 45 segundos eu falo de 45 segundos é e vai depender qual estímulo você está dando como você vai saber quanto tempo você faz esse estímulo por exemplo se você fazer um tiro de mil é diferente de uma pessoa que faz um mil para seis minutos então a pausa não pode ser a mesma para os dois então assim para você três minutos é uma coisa uma pessoa que faz para seis minutos é outra então é totalmente diferente a gente até colocou isso para a gente ver a pausa não vai ser igual para todo mundo a gente sempre coloca metade do estímulo um terço do seu estímulo porque isso difere muito no resultado do treino é exatamente então para vocês já saberem como é que é não quero ser mais rápido em geral as pausas não são em geral não eu acho que sempre posso estar enganado mas sempre ou quase sempre as pausas são proporcionais ao tempo que você está correndo é um tiro que você levou dois minutos aquela pausa é igual por exemplo é ou metade é igual ou um para um e daí vai ter momentos diferentes eu já vi no meu treinamento que eu tinha tiros de 10 de 400 e a pausa era um para um e mais para frente eu vou ter de novo 10 de 400 mas a pausa vai ser se não me engano metade então depende do que você você no caso o que a Gabriela está querendo tirar de você naquele treino você pode fazer o mesmo treino 10 de 400 mas quando você põe pausas diferentes você tem objetivos diferentes com certeza a pausa às vezes é mais importante do que do que o próprio estímulo quantas sessões de fortalecimento devemos fazer por semana depende de como você divide seu treino mas eu recomendo que duas vezes se você conseguir colocar na sua rotina você consegue fazer um treino legal qual a alimentação ideal para pré-treino e pós-treino essa é complicada você vai lá no meu consultório enfim essa é complicada hoje em dia eu deixo para a pessoa sei lá eu coloco sempre para você manter o equilíbrio e não tentar fazer nada de diferente também antes de um treino principal e antes de uma prova mas é isso aí eu sou a favor do equilíbrio tanto de carboidrato proteína e gordura e enfim não mudar muito é eu vou dizer assim que o que eu mais vejo no Instagram hoje e que todos os influenciadores vão dizer é que o melhor pré-treino o melhor pós-treino é aquele que eu tenho um cupom de desconto que eu tenho comissão eu eu nesses anos que eu tenho de corrida eu vejo que assim é fazer o que você se acostuma melhor eu vi aqui eu seguia o padrãozinho de pré-treino por muitos anos de tomar carboidrato pós-treino tomar outro tipo de carboidrato e tal mas eu vi que para mim não funcionava legal porque você tinha que tomar com muita água e a água dava um volume na minha barriga que não me caia bem então eu acho que existem vários jeitos que dão certo acho que a pessoa pode tentar encontrar o seu exatamente como é o aumento de quilômetros já fiz provas de 5, 10, 13, 21 e agora quero fazer 42 se estou certa ou faço mais uma de 21 ou 30 aumentos de quilômetros então na questão de prova não na questão de treinamento o que você acha? é assim claro você tem que ver o que a pessoa quer não adianta eu falar você tem que correr 5, 10 não vou correr 5, 10 a pessoa quer aumentar o volume mas eu sempre tento vamos tentar tirar o máximo que der da distância que você está para ir aumentando igual eu falei as vezes a pessoa já vai para uma distância muito longa depois ela não consegue mais tirar a velocidade que é possível no 5 e no 10 o corpo dela já entre aspas ela já não quer mais porque a pessoa sempre quer aumentar é muito difícil a pessoa nunca mais correr 21, 42 agora eu quero correr só 5 é muito difícil isso você é uma das poucas pessoas que está voltando por isso que eu falo eu falo sempre vamos tentar tirar o máximo que der do 5, do 10 porque as amadoras sempre quer avisar mais sempre mais legal você terminar um 42 do que terminar um 5 enfim então assim vamos tentar tirar o máximo que der do 5, do 10, do 21 igual se ele for possível tentar melhorar o 21k dele e aí ir subindo progressivamente para o 30 e 42 bom eu vou dar a minha opinião aqui que eu acho que eu tenho uma questão de uma perspectiva assim que é bom a pessoa ter noção que existe quanto mais velho a gente vai ficando menos explosão a gente vai ter então quanto mais novo você é você tem mais chance de fazer bem uma prova curta quando você vai ficando mais velho que é o meu caso eu estou ficando mais velho assim como todas as pessoas do mundo essa janela de oportunidade vai se fechando então é cada vez menos provável que você consiga fazer um bom tempo numa prova curta por isso eu acho que vale a pena você tentar aproveitar enquanto você ainda é mais jovem para fazer as provas que você consegue fazer jovem e o 42 ou o 21 principalmente o 42 ele permite que você corra bem por mais tempo porque você não precisa dessa explosão que a juventude te permite então e aí você manda mais um condicionamento aeróbico que quanto mais tempo de corrida maior facilidade você tem então se você for paciente você tem tempo para correr 42 bastante tempo para correr 42 mas você não tem tanto tempo para correr os 5 ou 3 mil ou 1.500 então eu correria o mais rápido possível no sentido de o quanto antes provas curtas tentar explorar ao máximo até você ver que você não está conseguindo mais porque a idade não está te permitindo e daí você sobe porque é o que dá para fazer vamos lá então eu vou fazer o seguinte de novo aqui incentivar as pessoas a entrar no nosso treinamento rapidinho aqui e depois a gente volta para terminar as perguntas que as pessoas que estão ao vivo mandaram então gente você que entrou na live no meio você que sei lá ainda está na dúvida vou voltar aqui a convidar você a fazer parte desse treinamento que é o treinamento quero ser mais rápido que funcionou super bem para mim é um modelo de treino que eu acho muito legal porque é super adaptável e tem esse esquema de 3 dias de treinos específicos outros dias de treinos complementares que cabem na rotina de qualquer pessoa e que nem eu falei o que eu achei uma das coisas mais importantes para a minha evolução na corrida foi conseguir manter a consistência de não perder treinos e esse modelo me permitiu não perder treino outra coisa que é super importante é ter alguma coisa que é validada que você sabe que funciona que outras pessoas tiveram resultado e eu tive muito resultado com isso a gente estava com outro treinador antes e agora a gente está com a Gabriela Letícia faz mais um mês três e pouco dois meses mas ela é a própria prova de que o treinamento dela funciona porque ela ainda corre é uma corredora muito rápida antes disso ela corria mais rápido ainda quando ela estava nesse esquema praticamente profissional vivendo da corrida então para mim me dá muita confiança treinar com alguém que tem os tempos que ela tem ela nem falou dos tempos dela aqui hoje mas assim para um feminino é uma coisa absurda então só de saber que ela conseguiu fazer os tempos que ela conseguiu fazer ela mesmo se treinando eu não tenho dúvidas de que é um treinamento que funciona então se você quiser fazer parte desse treinamento também que foca no treino é aquilo que você precisa bem distribuído de um jeito flexível não tem muito segredo você faz a sua dedicação que vai que vai ditar quanto você vai melhorar mas o essencial está ali se você seguir se você se dedicar você vai melhorar não tenho nenhuma dúvida disso porque a gente já está com várias turmas e todas as turmas o porcentagem de sucesso foi gigantesco a primeira turma a gente teve 100% de melhoria para vocês terem uma noção então assim funciona se a pessoa quiser se dedicar se a pessoa se doar as horas de treino que precisa o treinamento vai vai te presentear com mais velocidade e hoje a gente está com essa promoção especial esse preço especial para quem acompanhou essa live eu vou colocar o link de novo aqui porque já tiveram várias perguntas aqui então eu vou jogar o link mais uma vez aqui nos comentários para ele não se perder lá para cima e se você clicar nesse link aí você tem 10% de desconto normalmente os 6 meses saem por 6 de 99 você pode pagar a vista também mas o parcelamento não tem juros e agora a gente está fazendo para quem assistiu a live 10% de desconto então fica 6 de 89 você tem acesso ao treinamento por 6 meses nesse esquema de treinamento contínuo e o treinamento fica sempre renovado focando nos 5 e 10 quilômetros então eu falo com muita tranquilidade que o treinamento funciona e eu espero ver você por lá então clica no link aí que eu coloquei no eu até deixo você sair da live um pouquinho se você quiser fazer o check out agora compra o treinamento tá bom então agora vamos fechar com as perguntas que as pessoas colocaram aqui do pessoal que está ao vivo e a gente já encerra a live depois disso que a gente já está uma hora e meia por aqui e eu agradeço muito a presença de todo mundo que ficou até agora a gente estava praticamente estável tivemos um momento que a gente estava com um pouquinho mais de gente mas todo mundo que está aqui todo mundo não mas a galera se manteve muito constante ao longo da nossa live viu fico muito muito feliz pode falar um pouco sobre Rafael Oliveira perguntou aqui sobre as pausas no intervalado mas eu acho que a gente já falou faz sentido parar totalmente e quando fazer pausas ativas eu diria falar assim quando a Gabriela falar para você ficar parado fique parado quando a Gabriela falar para você fazer pausa ativa faça pausa ativa porque faz parte de um contexto muito maior e você como corredor não vai saber programar uma resposta rápida é quanto mais intensidade você colocar no intervalo menos rápido vamos dizer sei lá mais devagar você vai fazer a sua parte principal então depende do objetivo seu objetivo é fazer mais intensa essa parte principal então você tem que fazer a pausa com menos intensidade e tem momentos também que você quer simular alguma coisa você faz pausas bem curtas então eu acho que depende muito do que é passando pela cabeça do treinador para aquele treino específico Paloma aqui me perguntando Paloma é do 744 Oi tudo bom fazer jejum intermitente durante os treinos ajuda ou atrapalha a performance? Vixe Maria pergunta polêmica agora essa pergunta é polêmica bom eu não posso falar que isso eu não senti na pele eu nunca fiz jejum intermitente então assim ainda mais quando eu treinava para performance porém o que eu sei o que eu escuto e o que eu leio eu não sou a favor para performance eu não falo que vai fazer mal para você para a sua vida se você mantém uma rotina de exercícios leves não acredito também que faça mal porém para performance eu falo isso assim às vezes a pessoa também acha que dela é performance e não é né mas assim eu falo assim um atleta mesmo de performance ao meu conhecimento não faz porque prejudica a performance ó vou dar a minha opinião aqui que nem tudo a gente concorda mas para mim o pré-treino me atrapalha porque eu tenho muito mais chance de ter uma dor de barriga de ter um problema de estômago ou alguma coisa assim então para mim eu sei que não funciona e eu já tentei dos dois jeitos né tomando alguma coisa antes e não tomando nada antes e sinceramente eu não não percebi diferença para treinos curtos quando treinos curtos com um jejum curto se se você está falando assim de ter um jantar e treinar de manhã sem ter sem tomar um café da manhã eu não percebo diferença assim não percebo mesmo agora se você falar assim não eu vou jantar e fazer meu treino as duas da tarde daí eu já fiz isso e percebo bastante diferença então depende do tempo de jejum que você for ficar se for só da intensidade que você vai fazer o treino e se é um treino longo eu tenho muito mais dificuldade se é um treino curto de tiro para mim faz muito pouca diferença eu não consigo perceber a diferença se é um treino de tiros curtos mas se é um treino muito longo se é um longão em época de maratona eu vou correr 30 quilômetros daí eu já percebo diferença e até teve uma coisa recente que um influenciador falou que não dá para ter boa performance em jejum e daí várias pessoas taguearam marcaram o Danielzinho na publicação e o Danielzinho respondeu ele falou é assim que eu treino então outra coisa também é que lá eles iniciam a atividade em jejum mas com menos de 20 30 minutos tem o carrinho do lado dando carboidrato para eles a gente não tem essa possibilidade nos nossos treinos enfim eles iniciam em jejum porém com menos de 30 minutos de exercício eles já estão ingerindo carboidrato essa que eu acho que é a diferença se a gente vai fazer um treino às vezes a gente não tem essa possibilidade de ter um carro ali do seu lado no longo dando carboidrato para você então às vezes eu acho que é interessante não iniciar em jejum por conta disso mas é isso aí é muito contraditório mas esse do Danielzinho essa resposta dele eu acredito que seja por essa maneira ele inicia em jejum ou se a corrida eles fazem aqueles treinos muito leve mas que é muito leve mesmo enfim eles fazem tudo em jejum mas são corridas também curtas de 30 a 40 minutos e os treinos principais que eles iniciam em jejum eles têm essa hidratação com carboidrato durante o treino então resumindo minha experiência é essa jejum curto para treino curto vai ok jejum longo para treino longo não dá eu percebo a diferença principalmente o que comer antes de participar de uma prova Rosicléia pergunta então daí é que o que você estava falando até agora não posso falar o que faz bem para mim que às vezes vai fazer mal para você então é complicado é meio que questão de erro e acerto tem gente que pode falar não posso comer fruta passo de amendoim e vou correr super bem tem gente que fala não se eu comer isso aí eu vou dar dor de barriga no aquecimento já então é complicado você colocar um rótulo né mas o que eu tenho feito assim antes de prova eu eu não não como mas daí se é uma prova que eu sei que eu vou demorar mais do que 30 minutos para completar né se é uma prova acima de 10 você come durante daí eu já penso em tomar um gel ou comer alguma ou tomar o vetorede da prova que também tem açúcar né então mas antes antes imediatamente antes eu prefiro não tomar não não comer para não ficar com coisa pesada na barriga o Carlos Ribeiro falou olha o Carlos Ribeiro falou nossa pulou minha pergunta mas eu já fiz já coloquei a pergunta do Carlos Ribeiro eu não pulei a pergunta Carlos Ribeiro é vou correr 5k com fila Racer Silva o que acham bom eu tenho fila Racer Silva e bom se você está acostumado vai fundo alguma opinião sobre o Racer Silva você usou o Racer Silva já não o único da fila que eu usei até hoje foi o Cargon eu quero comprar um KR5 principalmente que eu treino muito em grama terra assim né mas eu nunca usei o Racer Silva para poder opinar o Racer Silva só teve uma questão de durabilidade para mim eu não acho que é um tênis muito para prova porque ele não é muito leve mas dá para correr com qualquer tênis então se você está acostumado a correr com o Racer Silva correr com o Racer Silva o Racer Silva só para mim durou muito pouco a entressola dele achatou assim afundou e daí perdeu um pouco a característica do tênis ficou um tênis achatado mas fora isso enquanto ele durou eu gostei só é um tênis pesado Gabriela como você sugere o aquecimento antes de uma prova curta como a de 5K ah depende também da temperatura né se tiver calor às vezes não precisa aquecer tanto mas se tiver um dia frio a noite pelo menos uns 15 20 ixi acho que a conexão da Gabriela caiu ou caiu a internet ou acabou a bateria ela falou que estava procurando uma tomada vou pular para o R Costa aqui porque é para mim quem não pergunta é um pedido de desculpa por ter te interrompido seu treino hoje Nibira falei bora ok você respondeu opa verdade opa R Costa beleza aqui eu posso te cumprimentar com um pouquinho mais de calma mas não tem problema nenhum eu fico super feliz quando alguém me reconhece me cumprimenta dá um ânimo a mais no caso a hora que você me falou bora ok eu estava no meio de um tiro de 400 é a hora que eu estava mais ofegante ali mais rápido por isso eu não consegui falar muito mais do que um opa mas foi por causa disso só não me atrapalha para mim super ajuda e fico muito feliz trocamos de aparelho é isso? isso acabou minha bateria imaginei eu estava falando isso para o pessoal aqui achei que era isso eu estava falando mesmo você estava falando de aquecimento para uma prova de 5k é então vai depender da temperatura da prova mas eu sempre costumo aquecer de 10 a 20 minutos gosto também de fazer uns estímulos rápidos assim umas retas a gente fala de 50 75 metros para estimular a velocidade você não começar tão travado porque o aquecimento você sempre faz bem mais devagar e é isso aí de 10 a 20 minutos dependendo da temperatura de como você se sente isso também está adaptado a fazer os seus intervalados existe uma uma máxima uma dizer sei lá qual o nome disso na corrida mas que é quanto mais curta a prova mais aquecimento concorda? discorda? exatamente porque o seu corpo tem que estar ali 100% na hora da largada você que largar no 5k frio faz aquele primeiro quilômetro ali com o corpo frio assim né bem dizer sem estar aquecido o suficiente pode ser que te prejudique na prova na prova toda por isso que prova fria corredores de velocidade meio fundo preferem até uma temperatura maior quanto mais de fundo menos eles se importam tanto e preferem até uma temperatura mais fria mas com certeza quanto quanto melhor aquecido menos risco de de largar com o corpo frio e acabar com a tua prova já no primeiro quilômetro porque você vai tentar fazer o ritmo no primeiro quilômetro com o corpo frio você vai pode ter que você consiga mas vai te prejudicar pra frente quebrado na corrida pergunta sobre esse shoptime que virou a corrida de rua tênis de placa tênis de placa ajuda a melhorar ou é muleta nossa eu acho que assim não só ajuda muito não só a questão da performance principalmente durante durante uma prova por exemplo você se sente muito mais suas musculaturas ficam muito menos cansada no final de uma prova longa questão de treinos principais também eu acredito que a sua recuperação é muito maior muito mais rápida quer dizer quando você usa um tênis de placa claro ao mesmo tempo você não pode ficar viciado nisso também porque você vai usar em todo treino toda prova toda rodagem e aí sua musculatura não é trabalhada então assim eu gosto de usar tênis de placa porque eu estava usando até mais assim quando eu estava fazendo eu estava treinando para uma maratona no primeiro ciclo de maratona eu usava tênis intervalados para fazer com tênis de placa porque eu achava assim que eu conseguia colocar uma distância maior no treino principal e às vezes em alguns longos principais também eu gostava de usar o tênis com placa mas durante uma prova assim é nítido se eu fizer uma prova que assim desde que existe tênis de placa eu nunca mais fiz sem só se for uma prova cross ou prova de diagrama alguma coisa assim para eu usar um tênis que não seja de placa mas até então se for só que a prova é possível correr eu vou com tênis de placa porque eu sei que no outro dia eu vou estar bem menos cansado do que se eu for com um tênis baixo agora se a prova é bem curta dependendo do terreno dá para ir com tênis sem placa tranquilo assim 5k se você já é acostumado tem gente que prefere até para um 5k correr com tênis mais baixo eu tinha que eu até queria comprar um tênis sem placa para eu ter agora né porque eu estou sem agora meus tênis de competição são todos de placa para voltar a correr uma prova um tênis sem placa assim só para ver qual que é a diferença claro que eu ia escolher um 5k né não ia escolher uma maratona mas só para para sentir é mas com certeza faz muita diferença o tênis de placa só não ajuda o seu bolso mas na competição faz muita diferença e principalmente quanto maior a distância mais você vai perceber que ele que ele te ajuda ele te poupa muito a musculatura você vai estar muito mais inteiro nos últimos 15 quilômetros de uma maratona com tênis de placa do que sempre não tem sombra de dúvida não tem sombra de dúvida agora é que nem você falou para uma prova de 5k eu acho que é isso quanto maior a prova mais diferença vai fazer porque poupa a sua musculatura Juliano Pucci falando que tiro de 400 é lindo é corrida disso para quem é rápido é lindo eu já preferia tiro mais longo porque 400 eu sofria Igor Barcelos falando aqui a melhor coach do mundo porém chato é ele porque eu estou aqui em Minas ele não fez nenhum pão de queijo para mim mas ele perguntava agora uma contribuição séria dele no diálogo aqui da nossa live tênis com drop alto ou baixo eu particularmente prefiro de drop baixo estou contigo Igor e você Gabriela é igual eu falei eu fiquei viciada eu assumo em tênis com carbono são todos com drop mais alto mas enfim eu até quero fazer uma outra prova principalmente uma prova curta de novo com tênis baixo que eu usei a minha vida toda todas as minhas marcas são com tênis sem carbono então assim mas agora nesses últimos anos é um vício porque mudou totalmente eu lembro quando lançou eu falei meu Deus não vou usar esse negócio nunca a vida inteira corri com tênis quanto mais no chão melhor e aí foi só usar a primeira vez principalmente foi a prova mais longa mas a vida inteira eu corri com tênis mais baixo possível então eu gosto mais de correr com tênis baixo assim assim prazer de correr sabe eu entendo que o tênis alto favorece mas eu sinto mais prazer em correr com tênis baixo em que eu sei mais o que está acontecendo debaixo do pé principalmente porque eu gosto de correr fora do asfalto na grama no pedrisco na terra e daí o tênis alto me dá uma sensação muito ruim de instabilidade é por exemplo assim quando eu vou fazer tipo igual hoje um cross aqui que eu fiz tipo grama areia terra tudo eu prefiro um tênis mais baixo eu tenho um tênis bem baixo da Adidas que eu prefiro até usar ele assim sabe agora se for asfalto eu já gosto de tênis alto porque eu acho que o asfalto meio que eu fico com as pernas eu sinto que minhas pernas estão cansadas mesmo se for um treino leve então eu prefiro um tênis de drop alto para rodar no asfalto mas se for cross se for grama terra areia qualquer coisa eu prefiro o drop mais baixo possível aliás assim a gente está falando bastante de altura e ele falou de drop normalmente tênis com drop alto acaba sendo um pouquinho mais alto mas não necessariamente mas eu prefiro o tênis que seja entre sola baixa e drop baixo então eu estou pensando nas duas coisas ao mesmo tempo eu também eu acho que ele quis ter tênis baixo é a gente porque ainda que boa parte dos tênis com placa hoje estão com um drop bem baixo eu acho que o Alphafly é 4mm de drop tem alguns outros que são 6mm eles viram um bolachão embaixo e é quase igual na frente e atrás eles estão bem mais parecidos mas eles continuam cada vez mais altos Alisson Brito falando que minha pergunta está no começo da live eu já fiz uma pergunta do Alisson Brito eu acho que está respondida agora a última última pergunta ainda bem conseguimos terminar as nossas perguntas mas se tiver alguém que tem uma última pergunta para fazer aqui para finalizar a live manda aí que a gente responde e corra com alegria dizendo boa noite geralmente já começam no ritmo da prova ou preferem ir progressivo Gabriela Letícia qual a sua sua opinião você disse que tem que depende da prova também depende do quão confiante você está do seu ciclo de treinamento tem prova que dá para você arriscar às vezes sair até um pouquinho mais rápido do que você está fazendo treino e acha que é possível mas eu se eu falar pelas minhas provas todas as minhas melhores marcas são com ritmo progressivo até o 5K assim 10K 21K são com ritmo progressivo são provas que eu desacreditava eu saia até num ritmo mais alto não vai ser hoje e aí com essa parte da prova eu conseguia correr coisa que eu não fazia nem nos meus intervalados então assim eu acho que se você quiser fazer uma marca pelo menos não ser muito agressiva agora tem prova principalmente para quem está disputando alguma coisa que eu acho que vale a pena ser um pouquinho mais agressivo e vai depender da sua confiança nos seus treinos mas eu falo por mim que as minhas três melhores marcas de 5, 10 e 21 são progressivos mas os progressivos foram intencionais você foi para a prova falando eu vou fazer progressivo ou foi uma coisa que deu no dia o 10K da tribuna que é o meu melhor 10 foi eu queria correr abaixo 36 eu tenho 35 e 18 eu queria correr 35 e 59 então eu saí para correr 35 e 59 só que os últimos 5K eu corri muito mais forte que deu 35 e 18 então assim o meu objetivo era 35 e 59 então a segunda parte foi mais rápida o 5K o 5K também é a mesma coisa eu queria correr 3 e 29 e corri 3 e 24 então a primeira parte foi 3 e 29 até o 2 e meio 2 e pouco e aí a partir daí eu corri tipo tudo 3 e 20 então assim igual eu falei não tanto também vamos sair você correr abaixo de 4 sai a 4 e 20 aí lascou uma prova de 5km você não vai conseguir tirar pelo menos ali eu falo uma margem de 5 segundos 3 segundos se for uma prova plana claro vai depender da prova você sai descendo então é difícil você fazer progressivo numa prova que você sai descendo e depois a volta é subindo então vai ter você tem que estudar a prova se for uma prova plana ou pista dá pra você se programar mais quanto a ritmo é geralmente eu começo um pouquinho mais rápido até porque às vezes atleta mais amadorzão não tá saindo na frente da largada ali você sai um pouquinho na muvuca ali então no primeiro quilômetro você tem que garantir uma posição pra conseguir correr então geralmente o meu primeiro quilômetro acaba saindo um pouco mais rápido meio que com essa intenção de sair um pouquinho do tumulto assim daí depois eu entro mais no ritmo programado e no finalzinho quando dá daí eu eu acelero no últimos 20% da prova assim quando quando eu consigo mas a ideia geralmente é essa o primeiro primeiro quilômetro meu geralmente está um pouquinho mais rápido que é pra dar uma dar uma livrada da muvuca ali mas um parêntese aí nessa pergunta que agora está acontecendo o mundial de atletismo se quem tiver oportunidade de assistir mas já aconteceram bastante já tanta maratona ou 10k e se você se você olhar o quão progressiva é a prova deles é absurdo assim é absurdo principalmente a maratona até eu estava acompanhando até o 28 eles estavam pra correr 2.8 alto 2.9 o cara terminou tipo com 5 minutos abaixo quase sabe então assim o quão progressivo eles fazem na parte da prova 10km é a mesma coisa o último mil é sempre mais forte na pista 10 mil né então assim se você for analisar pelos atletas profissionais não só visando o marco principalmente visando medalha é sempre progressivo é quando entra medalha na história muda o jogo né porque daí você você vai uma estratégia que não é contra o relógio né é exatamente muda bastante olha a Alice entrou aqui abraços pra Alice entrou a Alice fazendo pergunta quer dizer talvez a Alice já estivesse por aí o tempo todo mas ela se se fez presente agora você consegue ler daí ó Oi Gabi qual a sua distância preferida pra competir Oi Alice tô te esperando lá na MS ainda é então a minha distância ah hoje eu falo que é olha sinceramente hoje eu não sei eu gostava mais de 21 a prova que eu mais gostava era 21 mas assim querendo ou não 21 não é uma prova que você dá pra correr sempre né então escolhia um ou outro 21k pra correr no ano e sempre corria mais provas de 5 e 10 mas hoje posso dizer que são provas mais longas também porque nem faço a intensidade necessária pra correr 5 e 10k mas vou deixar como 21 mesmo muito bem e então a gente teve essa aqui foi nossa nossa última pergunta a última contribuição fechamos com chave de ouro com com a pergunta da Alice eu vou insistir mais uma vez aqui no convite que eu tô fazendo pras pessoas de fazer o treinamento junto com a Gabriela Letícia esse treinamento que que eu já tô fazendo faz algum tempo comecei um um mês antes de todo mundo e tô bem ansioso na verdade já já marquei a minha primeira prova vou chamei a Gabriela Letícia pra correr agora ela vai ela tá em Minas e não vai poder correr junto com a gente mas já tem uma provinha marcada pra pra colocar tudo a prova e tô bem bem animado e convido todo mundo a participar do treinamento também se você tiver interesse eu tenho certeza que quem colocar a dedicação vai ter ótimos resultados com o treinamento da Gabriela Letícia juntando com esse método do quero ser mais rápido que é um método que flexibiliza mais pra quem tem uma uma rotina que não é de um atleta profissional e precisa fazer alguns encaixes pra conseguir fazer os treinos todos os dias ou nas horas que tem disponível e lembrando que pra quem assistiu a live tem esse cupom de desconto se você clicar no link que eu deixei aqui na descrição vou colocar aqui mais uma vez porque ficou subiu lá nos comentários mas eu vou deixar na descrição desse vídeo também então pra quem comprar o treinamento por esse link vai ter 10% de desconto e vai fazer o treinamento por 6 meses por 6 de 89 então obrigado pra todo mundo pela presença eu fiquei super feliz com a participação de todo mundo teve muito mais perguntas do que eu tava esperando tanto pelo instagram quanto aliás nossa eu nem cheguei nas perguntas do instagram a gente não fez as perguntas do instagram vamos passar as perguntas do instagram coitados perguntando o instagram vamos lá é rapidinho as perguntas do instagram a gente passa rápido mas e daí depois eu volto pros meus agradecimentos finais mas não vamos deixar as pessoas lá não como virar a chave pra acelerar em 5 e 10k depois de 3 ciclos de maratona ah é o eric que estava aqui na live com a gente como virar a chave é ah não só querer eu ainda falo que fica se você gosta né claro de intensidade que é mais fácil até acostumado eu tava indo às vezes pra pista pra fazer 20 de 400 quando a gente coloca 10 ali por mais que seja com uma intensidade maior eu acredito que seja mais fácil se você realmente treinou para as maratonas assim fez todo o ciclo certinho se você diminuir a distância fica mais fácil não falo que você vai conseguir bater seu RP tão rápido essas coisas assim porque vai demorar um tempo mas com certeza menos tempo de treinamento e pra mim facilita muito mais eu que voltei da maratona pras distâncias curtas eu achei mais fácil os treinos ficam menos extensos né em tempo de em tempo treinando então apesar de você sair com a língua pra fora assim no final de todo o treino ele acaba mais rápido e tem uma questão social que fica mais fácil também assim de você conseguir programar seu dia de ter que abrir mão de menos coisas assim que a maratona exige exige bem mais então achei que socialmente também facilitou um pouco vale treinar tirando hidratação pensando numa adaptação pra prova de 5k sem água ah principalmente se você correr rápido é às vezes não é necessário né porque você faz pra 20 minutos ali até 25 minutos eu acredito ainda mais vai depender também do clima né com certeza da temperatura que você tá correndo mas se tiver uma temperatura um clima ideal e você fazer esse 5k 20 minutos 25 minutos eu acredito que sim mas eu não recomendo assim se você for fazer os longos essas coisas ficar sem água é eu penso assim se numa prova de pista de 5 mil e 10 mil ninguém toma água não assim é possível fazer uma prova é quando a temperatura tá muito alta eles colocam água né assim o 10 mil é verdade é verdade mas assim regra geral né as provas de pista 5 e 10 é nível mundial não totalmente possível fazer um 5k sem água ainda mais se for de manhãzinha você tá bem hidratado tranquilo daí teve uma pergunta que foi muito parecida com o que a gente já respondeu então vou passar como balancear entre intensidade e volume nos treinos pra correr mais rápido você já falou mas acho que o foco da pergunta é um pouquinho diferente aqui se você quiser responder essa daqui eu acho que pode ser legal também como balancear peso intensidade volume é nós colocamos 3 treinos tendo 2 com mais intensidade e um com mais volume mas com certeza tá aberto ali né os outros dias da semana pra colocar outro treino com pouca intensidade mas intercalar né mas foi possível se você fizer por exemplo terça e sexta seu intervalado terça e quinta colocar os outros dias com um treino com um pouco intensidade é eu acho que no formato que que tá desenhado o treinamento e acho que treinamentos de corrida em geral você tem um limite pra treinos de qualidade treinos que vão ter intensidade e a rodagem você tem uma flexibilidade maior né de conseguir agregar como você falou conforme a pessoa tem capacidade de recuperar né exatamente mas o treino geralmente treinos de velocidade as pessoas não colocam mais do que esse número de vezes na semana mesmo e que estratégia de corrida Gabriela usa pra corridas de 10k você tem uma estratégia específica tô imaginando aqui que seja uma estratégia de prova tem alguma rotina algum ritual alguma estratégia durante a prova pensando em 10k nossa 10k eu acho que é a coisa mais difícil que tem eu acho que 10k é mais difícil que eu amei até porque é uma intensidade quase igual de um 5 e demora pra acabar nossa pra 10k eu sempre fui tipo assim era a prova que era mais difícil de eu dormir uma noite antes porque eu acho ela sempre a mais difícil assim sabe você tá procurando marca alguma coisa assim né então enfim 10k eu acho que eu sempre me concentrava que ia ser muito difícil assim sabe que era a prova mais difícil pra mim então não tinha assim eu não tenho ritual nada eu mantenho minha rotina normal mas eu sempre ia pra prova sabendo que era a prova mais difícil muito bem então agora sim que eu terminei as perguntas que eu tinha esquecido desculpa pro pessoal do instagram que ficou por último mas agora sim então encerrando a nossa live que eu adorei deu quase duas horas no final eu falei ah vai ser mais ou menos uma hora porque tem bastante pergunta e deu quase duas horas de live então agradecer muito a Gabriela e Letícia por participar e responder todas essas dúvidas tirar esclarecer todas essas coisas que vocês foram perguntando e disponibilizar esse tempo pra gente também tô muito feliz que ela é a nova treinadora do quero ser mais rápido e eu espero que muitos de vocês que assistiram essa live também tenham essa oportunidade de fazer esse treinamento e se você tiver esse interesse lembrando que quem assistiu a live tem esse preço especial se você usar o link que eu deixei aqui então obrigado a todo mundo que tava aqui hoje obrigado Gabriela e Letícia e deixo esse espaço pra você fazer as suas considerações também primeiramente eu vou agradecer o Key primeiro por ele me lembrar o tempo de escola que só na escola me chamavam de Gabriela Letícia 20 anos que eu não escuto Gabriela Letícia enfim e agradecer também o convite fiquei feliz quando ele me convidou a gente pôde sentar conversar ver como que era a melhor maneira da gente poder passar pra vocês os treinos e ele poder vivenciar esse tipo de treinamento sempre visando melhorar o 5k 10k enfim e tô feliz de estar nesse novo projeto espero que quem tenha interesse e a oportunidade de estar realizando vai ser muito legal estar com vocês e espero vou fazer o meu melhor para que todos possam evoluir e é isso aí mas não tem um caminho tão diferente do que treinar tem que entrar pro projeto pensando que nada é fácil nada vem de bombejada não tem fórmula mágica não tem ninguém fazendo por você e entrar com a cabeça e vontade necessária sempre pensando em evolução que acho que esse é o principal passo e é isso aí acreditar e realizar os treinos e espero que dê certo para todos e como quem já falou quem tiver interesse ele deixou o link aí e estaremos à disposição para qualquer dúvida exatamente então abraço a todos abraço Gabriel e Letícia boa continuidade de viagem aproveite Minas por mim que é um dos estados que eu mais gosto do Brasil talvez seja o meu estado preferido do Brasil e a gente se vê então todo mundo no treinamento espero e como eu já falei aqui quem tiver no treinamento vai a gente vai fazer lives com uma certa frequência então a gente vai se ver em várias outras lives abraços a todos abraço Gabriela boa noite para todo mundo